Oi, eu sou Diniz Vieira e durante a sua noite de sono, eu vou te conduzir por um treinamento mental através de sussurros subconscientes com mensagens subliminares. Estas mensagens subliminares buscam ativar na sua segunda mente sugestões que podem te levar a atrair e manifestar em sua vida uma realidade de mais dinheiro, abundância, prosperidade, riqueza, sucesso, amor, saúde, um prêmio de loteria e tudo aquilo que você decidir que será seu. Ouça este áudio todas as noites, por pelo menos 21 dias, caso queira obter os resultados completos do método. Sussurros Subconscientes Subliminares é uma criação exclusiva do canal TV Lei da Atração. Para mostrar a sua gratidão por este trabalho que está sendo apresentado gratuitamente aqui para você, clique no like, deixe um gostei e assim outras pessoas também vão ter acesso a este método de transformação. Quer ser avisado sempre que postarmos vídeos sobre Lei da Atração e Poder da Mente, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações. Este áudio que você está ouvindo é uma versão gratuita, mas também reduzida, editada, justamente para ser postada neste canal. Caso você queira ter acesso a uma versão completa deste áudio, com mais de 5 horas de duração, basta você adquirir o acesso ao método Alpha, o nosso treinamento mental, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Como dissemos, este áudio faz parte do método Alpha, que é a nossa plataforma de exercícios mentais da Lei da Atração, que apresenta mais de 150 áudios inéditos para você reprogramar a sua mente quando acorda, antes de dormir e enquanto dorme. Estes 150 áudios são exclusivos do método Alpha e você não encontra aqui no YouTube. Se você quiser ter acesso a estes 150 áudios para ouvir sem propagandas e anúncios que são comuns aqui no YouTube, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e adquirir por um preço especial. Quando você adquirir o seu acesso, você vai poder ouvir estes áudios durante 2 anos sem precisar pagar mais nada. Antes de iniciarmos a nossa sessão de sussurros subconscientes, precisamos te explicar como este áudio funciona poderosamente em sua mente. Diferente das afirmações, orações hipnóticas e reprogramações mentais já apresentadas aqui no canal, Os sussurros subconscientes são uma forma de manter o seu cérebro atento ao que ele está ouvindo, mesmo quando as ondas cerebrais passarem do estado Beta, que é este estado de agora, para o estado Alpha, que é o estado de relaxamento, seguindo deste estado de relaxamento para o estado Theta, do sono profundo. Muitas pessoas, quando colocam afirmações positivas para ouvir dormindo, têm a preocupação se vai ou não ter efeito, porque elas vão apagar completamente durante a noite e podem não obter o resultado esperado. Pesquisas científicas dão indícios de que mesmo dormindo, o subconsciente continua ouvindo e internalizando as palavras até um certo ponto do sono, que varia de pessoa para pessoa. Quando a mensagem vai ficando distante, distante, o seu cérebro não vai mais interpretá-la. Já os sussurros, por conta do som mais ameno, podem fazer o seu cérebro permanecer por mais tempo atento às mensagens, ampliando o esforço de se manter conectado e assim levar a sugestão mental para os níveis mais profundos. Sabe quando você está tentando ouvir uma conversa de alguém e parece que o seu cérebro tenta ocultar os barulhos ao redor para focar a sua atenção total? Os sussurros subconscientes têm esta mesma capacidade. Seu cérebro pode se manter mais atento ao que está sendo dito e mesmo você dormindo profundamente, as mensagens podem continuar a serem captadas pela mente subconsciente e assim reprogramar o seu cérebro, produzindo crenças ainda mais fortes e duradouras. Estes sussurros subconscientes que você vai ouvir ao longo deste áudio se baseiam na teoria da lei da atração de que 95% das coisas que vivemos diariamente são criadas pelo subconsciente, que repete, sem que percebamos, afirmações que se baseiam nas nossas crenças pessoais. Os sussurros subconscientes buscam criar um novo padrão de crenças subconscientes para que você escute todas as noites e internalize como a sua nova verdade. Como os sussurros subconscientes se assemelham aos áudios de ASMR que ajudam no relaxamento e no aprofundamento do sono, você pode perceber nos primeiros minutos em que escuta um certo relaxamento físico, um relaxamento mental e uma leve sensação que pode atingir a sua nuca, os ombros e os braços. Logo em seguida o sono pode chegar e você vai dormir tranquilamente, vai ter uma incrível noite de sono enquanto cria uma nova mente, uma mente poderosa que pode atrair e manifestar uma nova realidade. Vamos lá. Feche os seus olhos e apenas escute. Você agradece por tudo que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça. Você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você tem gratidão por sua vida. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. Naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites você dorme no estado da gratidão. Todas as noites você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos diárias do universo. Você tem gratidão por sua prosperidade financeira. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida, que dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua vida. 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 Nesta noite, dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite, dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha à luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. E você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo, de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos se receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como uma mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo o que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs, você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs, você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs, o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme no estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos diárias do universo. Você tem gratidão por sua prosperidade financeira. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite, dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite, dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha à luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão porque o universo conspira em seu favor. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo, de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um imã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo o que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo amor que você tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe viver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. todas as manhãs, você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs, o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos geais do universo. Você tem gratidão por sua prosperidade financeira. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha a luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por saber que o universo conspira em seu favor. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por sua noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Você olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida cheia de alegria e bem-estar se manifesta para você. A gratidão funciona como um imã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo o que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia a pós dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. Naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos geais do universo. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros, que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua mãe unida e abençoada. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha à luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por saber que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por seu coração. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo, de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo o que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo o que tem na sua vida. Você agradece porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer. Você tem gratidão pelo amor que você é capaz de oferecer. Você tem gratidão pelo amor que você tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs, você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs, você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs, o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. Naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos diárias do universo. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida, que dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros, que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua mãe unida e abençoada. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite, dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite, dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha à luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão porque o universo conspira em seu favor. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por seu coração. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você tem gratidão por seu coração. Você tem gratidão por sua confiança. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo o que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs, você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs, você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs, o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. Naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos gerais do universo. Você tem gratidão por sua prosperidade financeira. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros, que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua vida. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite, dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite, dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha a luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como uma mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo o que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e pelo amor que você quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça. Você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão por todas as pessoas que estão aqui e agora. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos geais do Universo. Você tem gratidão por sua prosperidade financeira. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua vida. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha a luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por que o universo conspira em seu favor. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por seu coração. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo, de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecê-lo, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como uma mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo que tem na sua vida. Você agradece por tudo que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por suas pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por sua vida. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs, você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs, você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs, o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos gerais do universo. Você tem gratidão por sua prosperidade financeira. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros, que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua vida. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha a luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por que o universo conspira em seu favor. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por seu coração. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Você olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida cheia de alegria e bem-estar se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como uma mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você tomou posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Você tem gratidão por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. Naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos geais do universo. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida, que dá certo. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros, que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua vida. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha à luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão por saber que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por seu coração. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Você olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um ímã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como uma mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. Você toma posse da abundância do universo e por isso você agradece. Você toma posse da felicidade interior e por isso você agradece. Você agradece por tudo que tem na sua vida. Sua gratidão diária mantém a porta aberta para mais abundância. O universo apoia você em tudo o que você deseja. Você tem gratidão por sua vida maravilhosa. Você tem gratidão por toda a tecnologia que torna a sua vida mais fácil. Você vê a beleza da natureza que te cerca. Você sente gratidão por tudo. Você agradece, porque a vida é uma experiência fantástica. Você tem gratidão por sua saúde maravilhosa. Você agradece pelo amor que você é capaz de oferecer e pelo amor que você ainda vai receber. O que quer que tenha acontecido e tudo o que aconteça, você tem gratidão. Você tem gratidão por todas as pessoas que te cercam. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Você aprende hoje a agradecer por tudo o que ainda está por vir em sua vida. Sua gratidão evolui e cresce dia após dia. Você tem gratidão por saber que o universo te abençoa o tempo todo. Você sempre encontra motivos para dizer muito obrigado. Você aceita todas as maneiras pelas quais o universo te abençoa. Você escolhe ver a vida com olhos de apreciação. Você agradece tudo em sua vida. Você tem um coração agradecido. Você aceita e desfruta de todas as coisas boas da vida. Você tem gratidão pelo que tem aqui e agora. Sua gratidão é um imã para a manifestação de tudo o que você deseja. Você tem uma atitude de gratidão. Seus pensamentos estão focados na positividade e na gratidão. Você aprecia a vida e isso atrai abundância e felicidade. Você tem gratidão por sua família. Você tem gratidão por todos os seus bens materiais. Você agradece simplesmente por estar vivo. Sua vida está cheia de muitas coisas pelas quais agradecer. Todas as manhãs, você acorda agradecendo por mais um dia de vida. Todas as manhãs, você começa o dia com o pé direito. Todas as manhãs, o universo apresenta motivos para você sorrir. Você tem gratidão por todas as coisas positivas que ainda estão por vir. Naturalmente, você deixa a gratidão fluir para você. Sua mente está focada na gratidão. A gratidão é algo que você sente o tempo todo. Gratidão e apreciação são partes importantes de quem você realmente é. Todas as noites, você vai dormir agradecendo por tudo. Todas as noites, você dorme em um estado da gratidão. Todas as noites, você adormece feliz e em paz, porque sabe que mais coisas boas vão acontecer. Você aprecia as oportunidades ilimitadas que a vida oferece. Você tem gratidão por sua saúde física e mental. Você tem gratidão pelos seus relacionamentos felizes e saudáveis. Você tem gratidão por sua carreira profissional. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua inteligência e sabedoria. Você tem gratidão por sua intuição divina, que te leva aos caminhos certos. Você tem gratidão pelas bênçãos gerais do universo. Você tem gratidão pelo dinheiro abundante e abençoado que chega para você. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida. Você tem gratidão pela sorte e por tudo em sua vida. Você tem gratidão por sua família unida e abençoada. Você tem gratidão por seus amigos verdadeiros, que torcem por você e te apoiam dia e noite. Você tem gratidão por sua vida. Você tem mil e um motivos para agradecer a vida que tem. Nesta noite, dormindo, você recebe o milagre da abundância a partir da sua gratidão. Nesta noite, dormindo, você recebe a felicidade a partir da sua gratidão. Você brilha à luz da apreciação em todas as suas experiências. Você aceita a alegria e a felicidade e chegam com a gratidão. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que a lei da atração está te apoiando em suas conquistas. Você tem gratidão por saber que todos os seus desejos vão se tornar uma realidade. Você tem gratidão porque o universo conspira em seu favor. Você tem gratidão por entender que quanto mais confia no universo, mais coisas incríveis acontecem. Você aprecia a sabedoria universal e todas as maneiras como o universo entrega felicidade. Você tem gratidão ao universo por todo o amor, abundância e alegria que recebe. Você agradece por ser uma pessoa tão abençoada. Você dorme e agradece por sua abundância. Você agradece por sua riqueza. Você agradece pela abundância total. Você agradece pelo dinheiro que tem. Você agradece pelo dinheiro que está vindo para você. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por sua visão. Você tem gratidão pelo seu coração forte e saudável. Você tem gratidão por sua paz de espírito. Você agradece pelo seu corpo forte e saudável. Você tem gratidão por suas oportunidades infinitas. Você tem gratidão por sua autoconfiança. Você tem gratidão por sua vida feliz. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por sempre escolher o caminho certo. Você tem gratidão por saber que um milagre está te esperando. Você tem gratidão por saber que todos os seus pedidos se realizam facilmente. Você tem gratidão pelos sinais de bênçãos. Você tem gratidão por essa noite de sono. Você adormece na plenitude. Você adormece sabendo que algo maravilhoso vai acontecer amanhã. Você decide agradecer por tudo, de hoje em diante. Você volta sua atenção e foco para a apreciação. A partir de hoje, diante de qualquer situação, você apenas olha para o lado bom da vida. Seu subconsciente aceita a gratidão como forma de viver a vida. Seu subconsciente decide agradecer de forma automática. Você acredita que quanto mais agradecer, mais bênçãos receberá. Sua vida está mudando de hoje em diante. Uma nova vida, cheia de alegria e bem-estar, se manifesta para você. A gratidão funciona como um imã de felicidade. A gratidão transforma a sua vida de hoje em diante. Sua vida será feliz e cheia de realizações, porque você decide apreciar. Todos os seus sonhos vão se manifestar como mágica. Você se sente feliz aqui e agora, porque sabe que seus objetivos vão se tornar uma realidade. Todas as noites, você vai lembrar de agradecer. Ao longo do dia, seu subconsciente vai te recordar sobre a importância de agradecer. E se inscreva no canal, seus divisores. Agirina, seu subconsciente vai te provocar sobre a importância de awakeertão. Então, se sente feliz com você. A Steava em deante. O que é isso?